Neste episódio saímos de regolfo a caminho de sinféns, mas muitas vezes as boas histórias não se fazem no destino, fazem-se no caminho. E nesta temos momentos tensos, simbora ver como foi? Não é muito, mas um bocadinho todo o terreno é uma coisa que me sabe bem. Gente, não é muito? O que é isso? Tchau. Agora olha, como diz o poeta, está na delina, está no orvalho, está um frio que ninguém aguenta. Se inscreva. Eu sou um gajo de partilhas e por isso partilho contigo esta paisagem magnífica. Este visto tem uma estrada amarela, é? O GPS é um espetáculo. 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 É um espetáculo? E o outro ponto. A CIDADE NO BRASIL 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 É będj可lhar CHEF É sempre a mesma merda, estaciona de qualquer maneira, não estou a contar com nada. É sempre para nós aqui a ver, às vezes precisa alguma além do carro. É sempre para nós. 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 É sempre para nós.